Nós vamos continuando com o tema que temos iniciado já algumas semanas atrás, chamado Evangelismo de Impacto, e temos começado com captação de recursos, que é, compreendemos claramente que Deus nos envia e Ele nos concede. Agora, irmãos, quanto mais dependente do Espírito, melhor. Quando a Bíblia diz em Mateus 18, 1 e 2, se você nos fizer como criancinha, e ali a palavra é como um bebê, que se você não troca a fralda, fica assado. Se você não der comida, morre de fome. Quando nós chegarmos a uma dependência nutritiva cada vez maior, isso significa o quê? Uma entrega cada vez maior. E uma liberdade para o Espírito Santo conceder mais graça. Porque, você sabe, Abadson, nós somos pouco pidonchos, sabe? Imagine se a gente não respirasse com essa constância. Vocês viriam pessoas desmaiando para todo lado. Então, a respiração é contínua, a batida do coração é contínua. E quando nós pegamos ali no livro de Efésios, que diz, encher os Espíritos Santo, que está na voz passiva contínua, é, permitam-se continuamente serem enchidos pelo Espírito Santo. Então, a nossa necessidade, neste mundo, que é um vale de lágrimas, neste mundo que já sou maligno, neste mundo sobre os efeitos da queda, neste mundo que temos o maior inimigo, que é a nossa carne. Então, neste mundo, a nossa necessidade de Deus, ela é muito grande. A nossa necessidade de Deus, ela é vital, essencial e contínua. Mas, a carne, ela procura estabelecer alguma independência. Ou seja, momentos em que nós não recorremos a Deus com tanta frequência. E aí, nós sofremos desnecessariamente. Lá em Tiago 4, diz, vocês não têm porque não pedem. Então, o que acontece é, em João 3, 27, diz que o homem não tem nada, a não ser aquilo que ele recebe dos céus. Então, nós temos uma necessidade contínua, assim como o nosso pulmão, temos uma necessidade contínua de respiração. Nós temos necessidade contínua da assistência, direção, fortalecimento, consolação de Deus. Deus não impõe a sua presença. Deus não força a sua presença. Ele está disponível, mas ele diz, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele diretará suas veredas. Lá em Provérbios 3, 6 e também em 16, 3. Então, nós temos, então, o hábito, muitas vezes, de ler a Bíblia de forma erudita, intelectual, mental. Como que acumulando informações? Para ver se nós vamos conseguir praticar aquilo lá na frente. Isso é um equívoco tremendo. Ler a Bíblia, se culpar e dizer, eu vou tentar, eu vou me esforçar para tentar produzir aquilo que eu estou lendo. Quando, na verdade, a Bíblia, ela é mantimento, ela é comida, ela é nutrição, assim como o oxigênio, assim como as batidas do coração. Então, à medida em que nós começarmos a tomar o Senhor como fonte, e nos fizermos como criancinhas, nós iremos recorrer mais, iremos recorrer de forma mais intensa, iremos receber mais os seus fluxos, o seu fluir constante. E quando nós chegarmos a esse nível de comunhão e dependência, comunhão e dependência, nós veremos o fluir dele de uma maneira intensa. O que, para algumas pessoas, é algo esporádico. Ah, num retiro, há quatro anos atrás, eu percebi a presença de Deus, eu fui arrebatado, eu chorei. Isso não era para ser assim. Algo esporádico, ou algo ali, ali. Deus quer que nossa comunhão com Ele seja intensa, profunda, contínua e cada vez mais profunda. De forma que nós não venhamos a hoje perceber Deus menos do que ano passado. É de glória em glória. De 2 Coríntios 3,18, conforme eu contemplo, isso aparece no meu desempenho milagrosamente, eu consigo refletir. Aqui no Salmo 87,7, diz, Todas as minhas fontes estão em ti. Os adoradores cantarão, Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes. Quando nós olhamos neste mundo caído, nós vemos demandas, necessidades, falhas, fraquezas, no visível, é algo assim, é abundante. Tanto que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todas as minhas fontes estão em ti. Em 1 Pedro 1,13, diz o que, irmão? Esperai inteiramente na graça. E quem espera inteiramente na graça, assim como o pulmão espera inteiramente no oxigênio, que vai ser concedido. Ou vem aquele oxigênio, ou morre o camarada. É uma necessidade vital, contínua. Agora, chegar nesse nível de dependência, é algo que nós podemos dizer que é fanatismo. Mas Jesus não pensava assim. Lá em João 5,19, também 5,30, que nós lemos lá na casa do Huberto, João 5,19,30, ele diz, olha, eu não falo nada, a não ser aquilo que eu ouço, meu pai. Havia uma comunhão com constante e contínua. Ele diz, eu só falo o que eu ouço. E eu só faço aquilo que eu vejo. Então, havia uma comunicação entre o pai e o filho, em que ele era guiado, os seus olhos espirituais percebiam, e os seus ouvidos ouviam. Você sabe, irmão, a Bíblia diz em Romanos 8,14, que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Você sabe quão esporadicamente nós ouvimos a Deus? É raro. A última vez que eu vi a Deus, ah, foi há dois anos atrás. Entende? E Jesus, ele era guiado continuamente no Espírito. Em João 3,8, se aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é tudo novidade de vida, ele não sabe o próximo passo, porque Deus tem um comando, uma agenda, e ele vai falar. Só que ele não impõe a sua presença, nem a sua administração. O ser guiado pelo Espírito Santo, muitas vezes, tem a ver com fases, demandas, necessidades, urgência e emergência. Fala, Deus, fala, Deus, sabe? Quando a gente precisa muito de algo, que ou vai perder dinheiro, ou a gente vai ter alguma vantagem, então a gente pede para que Deus fale naquela situação específica, em que vai ser benéfico para nós. Algo que a gente não está entendendo, e precisa entender. Mas isso não é de uma forma tão ampla. Nós vemos em Atos Apóstolos, que eles eram guiados pelo Espírito de Deus. Isso não quer dizer ser uma marionete, ou ficar hipnotizado, ou não ter vida própria, ou ficar ouvindo voz o tempo todo. Não. O Espírito nos guia sem voz, e ele nos mostra sem imagens. É no Espírito. É o que você sabe, que sabe, que sabe, que Deus falou, mas você não ouviu nenhuma voz. Rarissimamente, Deus fala de uma maneira que ouvimos a sua voz. Ele não fala nos nossos ouvidos. Eu, na minha vida cristã, uma ou duas vezes, nesses quase 30 anos, ouvi a voz audível de Deus. Deus não fala com uma voz audível. Nós gostaríamos muito de trazer Deus para o nosso plano físico, poder tocar nele, poder ver, poder abraçar, poder ouvir ele falando, e a gente e tal, mas ele não quer vir para a nossa dimensão da alma, da carne. Ele quer nos levar para a dimensão do Espírito, onde nós ouvimos uma voz sem som, e vemos uma imagem sem imagem. Ou seja, nós teimamos querer vir, trazer Deus para a alma, para a carne, e Deus quer nos levar para a dimensão do Espírito, aonde ele é invisível. E é lá que ele quer nos guiar, no Espírito, porque ele é Espírito e nós somos Espíritos. Mas nós teimamos de querer ver um fogo no meio da igreja, ver um anjo descendo, sentir um arrepio na alma, e de repente tremer, e a gente vê tremendo, a gente ama, e por causa da nossa precariedade e fraqueza e carência, às vezes Deus dá certos mimos, mas ele não se agrada, ele não quer isso. Ele quer que nós, ele diz, bem-aventurado Judas, aquele que não viu e creu. E João, Paulo escrevendo-se assim, o Deus que nós não vimos, mas amamos. Então, essas pessoas que constantemente estão vendo Deus e constantemente estão ouvindo a Deus, ou eles são privilegiados ou são lunáticos, porque normalmente Deus não faz isso. Se uma pessoa diz que constantemente está vendo o anjo, constantemente, continuamente está vendo Deus, ouvindo Deus, vendo Deus, ouvindo Deus, esse tipo de pessoa, ou ele é lunático, ou ele é mentiroso, ou ele é temperamental, porque Deus nos guia no Espírito e isso é por fé, porque você fica, foi Deus mesmo, você vai ter que crer, porque é por fé. Não é por vista. Não é o que é evidente. Se é evidente, não precisa de fé. Se Deus nos guiasse de forma evidente, não precisaria mais de fé. Acabou. Joga a fé fora, porque agora, não. Até mesmo quando Deus fala, você vai receber aquilo por fé. Porque o Espírito vai te ajudar a discernir a vossa, a ovelha conhece a vossa, o bom pastor, mas é por fé. É por fé. Então, que Deus nos ajude a sermos o quê, irmãos? Pessoas tal que venhamos a comer e a beber adequadamente. Vemos muitas pessoas com anorexia espiritual. Vamos dar um exemplo? Você está numa demanda, uma batalha espiritual no nível 7, e está se alimentando de Deus no nível 3. É claro que você vai estar muito mais preocupado do que na fé, muito mais ansioso do que na fé, muito mais magoado do que no amor. Por quê? Porque a demanda que está acontecendo, a batalha que está acontecendo, ela é intensa e você está se alimentando pouco. Portanto, a nutrição espiritual, ela é fundamental. Pega lá, João, capítulo 6, eu vou ler junto com você, dos 51 e diante. Então, Jesus disse que nós não comermos a sua carne e não bebermos do seu sangue e não teremos vida em nós mesmos. Ele não está falando de uma ceia uma vez por mês. Imagine você, uma vez por mês, se alimentar de Cristo. Tem gente que faz isso de forma religiosa e não é de se assustar, que eles estejam tão fracos. Porque se nosso alimento fosse apenas a ceia, que é o memorial onde nós, juntos, nos alimentamos profeticamente para a vida do Cordeiro, mas a nível pessoal, quem é que não almoça a nível pessoal? Então, aqui Ele diz, e Ele não está falando da ceia. Lá em Coríntios ele está falando da ceia, mas aqui ele não está falando da ceia. Ele está falando de se alimentar da sua presença e beber do seu sangue é estar debaixo do sangue protegido, se limpando, recebendo o seu perdão. Senão fica debaixo de culpa, fica misturado com tudo aquilo que quando ele vier não sobe. Então, beber do seu sangue fala usufruir da sua salvação, que é o seu perdão, a sua cura, tudo que o sangue fornece. e comer da sua carne é usufruir da sua amizade, da sua presença, cada vez mais. Comer a sua carne é perceber e liberar a sua presença. Isso não pode ser algo uma vez por mês. Amém? João 6, versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam pães judeus, dizendo, como pode-se dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do filho e do homem, irão beber do seu sangue e não tendes vida em vós mesmos. O que falta a muitas pessoas é vida. Eles têm conceito, informação, religião, dom, mas eles não têm vida. Em Romanos 5, 10, que nós seremos salvos pela sua vida. O salmista diz nos Salmos 119, Vivifica-me segundo a tua palavra. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, não o segundo Adão, porque ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. O último Adão foi feito espírito vivificante, espírito vivificante, porque o homem morreu, ele precisa ser vivificado. E essa vivificação é assim, o salário do pecado é a morte. Quando começamos a morrer na esfera de alma, ele é o espírito ressuscitante. Há muitas áreas que começamos a morrer sem perceber. E o Senhor, ele vivifica continuamente. Como ele vivifica? Em resposta a o nosso alimentar-se. Veja só, você pode ver como uma pessoa almoçou há três dias atrás, depois ela começa a tremer, sentir fraqueza, ela vai desmaiar, ela come, aquilo ali entra como vitamina, proteína, já fortalece novamente. Então, a alimentação é como que se vivificasse. Aquele corpo está enfraquecendo, se não se alimentar, ele vai deteriorando até morrer. À medida que você alimenta ele, ele parece que reaviva. taca ali novamente açúcar no sangue, já dá aquela treina ali na corda novamente. Então, o que nós vemos é que, assim como o nosso corpo, ele necessita de alimentação contínua, nós precisamos alimentar-nos daquilo que foi perdido na queda. Só que nós não fazemos isso com tanta frequência. Nós lemos, tentamos entender e praticar. Muitas vezes, nós estamos lendo a Bíblia como no Antigo Testamento. Lá em Lucas 18, 8, ele diz, vejam como vocês ouvem. Às vezes, a pessoa ouve como culpado ou como um erudito. Ah, interessante, verdade. Nós, como uma pessoa que está com fome, coloca o alimento no microscópio e diz, ah, tem caos, olha aqui, tem proteína. Você lê o menino, não vai te alimentar. Pode ter uma foto bonita ali. mas é o que taca para dentro, que vai na corrente sanguínea e que vira energia. Portanto, não adianta saber, explicar, pregar, ouvir, concordar, chorar, prometer. É preciso se alimentar. Portanto, essa palavra, ela é mantimento, ela é comida, ela é provisão, ela é recurso. Só que precisamos aprender a tomá-la como mantimento, não apenas como informação. Veja. Respondeu-lhe Jesus, 53, em verdade, vos digo, se não comeres a carne do filho do homem, não beber de seu sangue, não teres vidas em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu estarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, permanecer é alimentar-se. Alimentar-se é permanecer. Jesus diz, João 15, se você permanecer em mim, tudo que você pedir, você vai receber. E ele diz, se você permanecer em mim, João 15, 5, vai dar muito fruto. E aquilo diz, permanecer em mim é alimentar-se de mim. Alimentar-se é precisar do Senhor. Nós precisamos reconhecer que precisamos dele. É no nível que ainda não reconhecemos. Aí eles pensam que eles estão falando, Silvano, de pegar um pedaço aqui, cortar com a faca e dar um pedaço da carne. Aí ele diz, no versículo 63, não, essa carne aqui para nada aproveita. Não estou falando de dar esse pedaço de carne. Vocês não estão entendendo a metáfora. Eu estou falando de alimentar-se da minha presença espiritual. Então, em Tiago 1, 17, diz que todo dom perfeito vem descendo o Pai das luzes. A Bíblia diz claramente que tudo o que Deus fez era muito bom. E ele ficou feliz que tudo o que ele fez era muito bom. Portanto, tudo o que ele nos dá é perfeito. Mas tudo o que nós tentamos manufaturar é imperfeito. Quando eu ia para pecar, tentaram de forma imperfeita cobrir-se com plantas. Mas aquilo não cobria a nudez espiritual. Teve que morrer um animal, derramar o seu sangue. Isto é, se derramar de sangue não há revisão de pecado. Já prefigurando que Jesus seria morto e cobriria a nudez espiritual do homem. Então, aquele animal que foi sacrificado era um símbolo, aquele cordeiro, símbolo de que Cristo viria a morrer e somente Cristo pode cobrir a nossa nudez, o nosso pecado, a nossa vergonha. Então, ali mostrou inadequado. Adão e Eva não conseguiram se cobrir e hoje o homem tenta se cobrir por trás de fingimento. Lá em Lucas 12, um cuidado com a religião porque a religião gera pessoas que fingem estar fazendo aquilo que leram porque elas se esforçam. Jesus, quando chegou para a nação mais religiosa da Terra encontrou eles como ovelhas cansadas e exaustes. Por quê? Porque eles liam e tentavam fazer. Estavam na antiga aliança, Ivana, onde se entendia assim. Se você fizer o que você leu, você será abençoado. Se você não fizer, será amaldiçoado. Mas isso foi dado para que o homem descobrisse que ele não conseguia fazer e pisar no Salvador. A função da lei não era o homem obedecer porque ninguém conseguia obedecer, mas era o homem descobrir que não conseguia obedecer e se arrepender. Essa era a função da lei. Mas aí Israel o que entendeu errado e hoje muita gente entende errado. Lê a Bíblia e diz Tá bom, Deus, eu prometo. Pode deixar. A partir de agora eu vou parar. Se o Senhor falou, então eu vou me esforçar. Eu vou tentar. Pode deixar. Não vou mais fazer. Te juro, Deus. Nunca mais. Ó, Deus, foi a última vez. Eu estou chorando aqui no altar e eu te prometo que eu vou parar com isso. eu vou me esforçar, eu vou largar, eu vou largar, Senhor. Eu posso deixar. Isso é fogo de palha. Aquela sarsa ardia nos consumia porque foi produzida por Deus. Então toda deficiência em nós não pode ser extinta ou mudada por nossa boa vontade. Isto é absurdo. É tentar substituir o Espírito. Toda deficiência é mudada em virtude através da alimentação. Alimentar-se da graça. Paulo disse para Timóteo não fica se envolvendo com doutrinas e estudos estranhos. O bom é que a alma se alimente de graça. Alimentar-se da graça é compreender que a palavra de Deus ela é graça. O evangelho da graça é o Senhor, é o Espírito. Beber do Espírito. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, 13 que a todos foi concedido beber do Espírito. Comer e beber. Como isso funciona? É muito simples. Você pode pegar a palavra e transformá-la em alimento ao invés de cobrança de comportamento. Há muita gente que é assim. Ele ouviu a mensagem. Ame o seu irmão. Aí, Deus está bravo comigo. Se eu quero a benção, é verdade, Deus. Vou me esforçar, vou sair daqui amando mais, beijando todo mundo a partir de hoje. Ele parte do ouvir para o praticar. Quando, na verdade, a função da palavra é alimentar. É uma forma profética de ouvir, reconhecer que está precisando daquilo, pedir e receber. Aí está receber a palavra como bebê. Como provisão e mantimento. Jamais como encargo, mas como alimento. Quando você receber a palavra de Deus como alimento, você vai começar a ficar nutrido naquela área. Porque o que está faltando, só Deus pode completar. Então, você pega Atos 26,16 assim, ó. Atos 26,16. Tudo o que está na Bíblia nos pertence. A Bíblia diz, segundo a Coríntios 1,19,20, Marcelo, que todas quantas promessas estão na palavra de Gênesis e Apocalipse, tem em Cristo, sim, o Amém e nos pertence. Então, tudo o que você vê aqui na Bíblia, ou vê um irmão numa pregação, um dom, tudo o que é do corpo, tudo é vós. Tudo o que Deus criou, Ele diz, tudo é de Cristo e tudo é vós. Você como herdeiro, tudo o que pertence ao corpo, pertence a você. Tudo é vós. tudo foi concedido por Cristo. Ele diz que todos os dons, toda unção, toda sabedoria, tudo o que está na palavra de Deus é vós. Agora, é preciso reconhecer que você precisa disso, que isso te pertence. Uma coisa é pedir ao Senhor e eu buscarei. Vamos lá. Salmo 26,16. Você acha que Paulo sobreviveu com isso e nós sobreviveremos sem isto? Você acha que Paulo precisou disso e nós não precisamos disso? Atos 26,16. Mas levanta-te, firme-te sobre teus pés, porque para isso eu te apareci. Por que ele apareceu? Por que ele apareceu? Para te constituir ministro, ou seja, capaz de servir, e testemunha tanto das coisas que me viste como daquelas que apareceria ainda, livrando-te dos povos gentios pelos quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Atos 26,16 e 18. Você lê uma palavra como essa e diz bom para Paulo. Ótimo. Tudo que Deus deu a Paulo é o que Deus quer dar para mim e para você, porque Paulo já passou. Quem vai ganhar essa geração somos nós. Deus eu recebo. Lembra que nós falamos que através do corpo de Cristo toda unção está disponível a todo tempo como a respiração? Só a gente falar já sentia unção de Deus. Então, isso é derramado. Senhor, eu me alimento do dom de tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Está aqui. Uma joia, uma pérola, uma herança, uma riqueza, um tesouro. Tudo que você lê na Bíblia te pertence e é recebido como uma criança por fé. Senhor, eu recebo o dom de tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Eu recebo o dom de convencer os contradizentes. Eu recebo o dom de convencer os pecadores. Eu recebo o dom de criar uma atmosfera onde as pessoas se arrependem e se convertem. Isto é se alimentar. É se revestir. É receber. Pegue Marcos 16. Bom para eles, né? Que estavam com Jesus e receberam isso. Ai de nós, tadinho de nós. A Bíblia diz em Atos 2, Marcelo, que tudo o que eles receberam pertence a todos aqueles que o Senhor chamar. em todas as eras. Marcos 16. E disse, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E diz, Ide por todo mundo pregar o evangelho toda criatura. Eu recebo o dom de pregar com sabedoria celestial ao abrir a minha boca com o são sem heresia, sem acrescentar, sem tirar nada. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais vão acompanhar o que creio. Eu creio, porque a mim foi me dada uma fé perfeita. Romanos 12, 3. E através dessa fé perfeita, diz Romanos 5, 2, eu extraio toda a graça, eu recebo toda a graça. Aqui está. Esses sinais seguirão ao que creio. Em meu nome expirerão demônios. Eu recebo o dom de derrubar demônios para onde eu passar. Falarão novas línguas. Ah, pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não oro em línguas ainda. Eu recebo, por fé, o dom de falar não só em línguas, mas em variedade de línguas. Como é que se recebe? Por fé. Como é que se recebeu Jesus? Sistiu um arrepio para a tua baraneira, escumou? Não. Você diz, tá, eu recebo. Como é que você recebe o dom de falar línguas? E variedade de línguas? E interpretação de línguas? Tudo isso é derramado. Tudo é vosso. Não requer esforço, nem esganamento. Esses sinais seguirão aos que creem. Você crê? Então você pode pegar. Porque ele diz que você tem acesso a tudo que é de Deus. E que é acesso? Ó, você não precisa nem se levantar. Você esticou a mão, você consegue pegar. Isso é acesso. Se, ah, ah, então não tem acesso. A criança na cadeirinha, ah, 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 não tem acesso. Acesso significa você pode pegar. Pela fé. Qual que é a mão? A fé. eu recebo o dom de falar novas línguas? Ele disse que se você impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu recebo hoje, mãos, o dom de tocar na enfermidade e ela desaparecer. Isto é comer da minha carne e beber da minha sangue. eu recebo o dom de curar enfermos. E você começa a falar isto. Você começa a receber. Você começa a receber. Profeticamente, você começa a receber. O que vai acontecer logo vai começar a se manifestar. Isso vai ficar assustado. Meu Deus, isso estava disponível. Meu Deus, isso estava como a respiração. Romanos diz assim, capítulo 10, 8, Jesus está tão perto de você como a tua respiração e os batidos do teu coração. Sabedoria para esse dia. Paz para esse dia. Amor para me lidar com aquela pessoa. Fé para lidar com a situação. Entendimento para me ler a Bíblia agora. Revelação. Ânimo para orar. Estou sem ânimo para orar. Ai, alegria para ir na casa do Senhor. Ai, paciência para lidar com essa pessoa tudo que você precisa. Como a respiração. Demanda, pediu, recebeu. Demanda, pediu, recebeu. Demanda, pediu, recebeu. Dependência total. Demanda, tentar, se esforçar, se esganar, gritar, correr, desesperar. Ah, meu Deus, socorro. A fé não suplica. Se suplica, não é fé. Quem suplica, está tentando convencer. Se eu disser a Deus, eu suplico, me cura. Isso não é fé. A fé não suplica, a fé recebe, porque ele pertence. Se eu suplico, é porque eu estou tentando convencê-lo a me dar. Eu estou tentando mudar a mente dele, estou sendo mais amoroso que Deus. Deus, Deus, se eu fosse o Senhor, não me curava. Deus, por favor, eu te suplico. Eu estou tentando convencer a Deus, isso não é fé. Fé não suplica, a fé recebe, que ele pertence, gratuitamente. Cristo pagou. Já pensou um filho cair de joelho na cozinha? Mãe, por favor, eu posso almoçar, se eu não me deixe pegar aquele prato. O filho está complementar, tudo que está aí é teu. Eclesiastes 5,19 É de Deus o dom de adquirir riquezas. Eu recebo o dom de prosperar em tudo que faço, adquirir riqueza para a generosidade. Eu recebo o dom de criar coisas novas, inventar coisas novas. Eclesiastes 5,19 De Deus vem o dom de adquirir riquezas. Todo dom de Deus é dom perfeito. Mas está aí no testamento, te pertence. Jesus morreu e deixou uma herança, te pertence. Mas você não vai lá sacar, porque você é muito humilde. Eu pegar isso aqui e extrair para mim? Não, deixa para outro. Se não, eu sou muito humilde. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu quero ficar bem pobrinho, porque eu quero ir para o céu. Pobreza não é passaporte para ir para o céu. Abraão era riquíssimo e foi para o céu. Jó era riquíssimo e foi para o céu. Então não é a falta de dinheiro que vai te levar para o céu. É o amor ao dinheiro, né? Que faz perder a salvação. Eu recebo o dom de prosperar em tudo que eu faço. Não acontecerá automaticamente. Não vai cair sobre a sua cabeça por acidente. Não é porque te pertence que vai brotar em você instantaneamente. É o que você entende que te pertence e você recebe profeticamente. Você manifesta profeticamente. Portanto, tudo aquilo que está faltando no visível está disponibilizado há séculos no invisível. A cura para o seu corpo? Você tem certeza que a cura foi disponibilizada no Calvário? Senhor, eu recebo a cura para o meu corpo e manifesta agora. O corpo obedece à cruz de Cristo. Em obediência à cruz de Cristo, você não pode ficar enfermo porque Cristo morreu para você ser saudável, seu tempo do Espírito Santo, então não o permito. e corpo, você agora recebe o impacto e os efeitos do Calvário seja curado. Isto é receber. E se você continuar fazendo isto, vai manifestar. Porque a palavra de Deus é Espírito em vida. Espírito vivificante. Às vezes uma colherada de sopa não mata a fome, precisa mais algumas colheradas. Fé profética, Rosa. Receber e manifestar. Enquanto os outros estão Ah, Deus, me cura. Ah, Deus, quando você vai me curar? Ah, Deus. Pai, eu recebo agora e manifesto sobre o meu corpo. Corpo, obedeça o comando. Obedeça a voz do Senhor agora. Sare. Rejuvenesça como águia. Seja saudável. Corpo, escute a minha voz. Eu tenho uma oração na internet do Charles Capps. Tem quase 27 mil visualizações falando com o seu corpo e dizendo para ele como ele deve ficar. Não como ele está. Não importa como ele está. Como o médico diz que está. Não. Você vai dizer para ele como ele... O teu corpo... Se até um cachorro obedece a nossa voz, quanto mais o nosso corpo. Porque o nosso corpo foi dado para obedecer a nossa voz. Tudo obedece a voz. A febre obedecia a voz. Então, a febre tem ouvidos. Se o mar obedeceu, Deus deu ouvidos para tudo, Silvana. Então, quanto a bancária tem ouvidos? Tudo tem ouvidos. E tudo deve obediência à palavra. Portanto, o nosso corpo, ele tem ouvidos e ele obedece. Se você disser para ele, Sará, ele vai obedecer. Não porque é a tua voz, porque é a voz do Senhor. Não porque é a tua palavra, porque é a palavra do Senhor. Não porque você se meteu a falar com o seu corpo. Quem te ungiu para curar enfermos foi Deus. Quem mandou você curar enfermos foi Ele. Você só está obedecendo, curando você. Porque adianta você curar todo mundo e o teu próprio corpo não ser curado. Se você comer dessa carne e beber desse sangue, você viverá por mim, assim como eu vivo pelo meu Pai. Eu recebo o dom de curar, o dom de libertar, recebo o dom de ajudar pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Atos 8, 17. Ai, como é lindo. Eu vi um pastor, ele pôs a mão sobre as pessoas. Elas recebiam unção. O pastor, elas oravam em língua, coisa linda, coisa bonita. Mas que pastor ungido, que homem de fogo. Isso pertence a todos os cristãos. Eu recebo o dom de impor as mãos sobre as pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo. Atos 8, 17. Atos 19, 6. Qual a área da sua vida que está capengando? Há um dom correspondente a isso. Para toda demanda, há uma promessa. Para todas as necessidades do homem, existem promessas. Nenhuma área ficou assim, tipo, ai, Deus esqueceu dessa. Essa aqui, né? Não cobriu. O sacrifício de Cristo, ele é todo inclusivo. Ele incluiu todas as áreas. Portanto, quando você descobrir algo que está indo mal na sua vida, seja o trabalho, seja a saúde, seja as finanças, seja relacionamento com pessoas, seja pessoas da família que você quer, revista-se daquilo. Revista-se profeticamente daquilo. E vai se revestindo. E vai se revestindo. O que é que despedaça? O jugo? A unção que você revestiu. Pá! Alguma área está trevosa. Não adianta lamentar, se esforçar, se culpar, tentar mudar, taca a luz ali. Portanto, naquela área em que nós estamos indo mal, está faltando profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, na área em que você está indo mal, está faltando unção naquela área. Não porque a unção não está disponibilizada, você não está deixando ela fluir naquela área. Porque por onde quer que esse rio passar, Ezequiel 47, 7, tudo sarará, tudo viverá. Há um rio que corre, mas quem é que determina o curso, se ele pode ou não passar por você? Como nós falamos em Provérbios 3, 6 e Provérbios 16, 3. Reconhece nos teus caminhos, entrega ao Senhor e ele fluirá. Há um caminho. Mateus 3, 3 diz prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor para a tua vida financeira. Deixe ele passar por ela. Porque Deus não impõe a sua presença. A mão são de cura. mas quem vai liberar para passar no seu corpo é você. Há uma sabedoria disponível. Quem é que precisa? Só os humildes que é preciso. Em Tiago 1, 5, diz alguém que tem falta de sabedoria e peça a Deus. Eu vou pedir, eu sei muito bem o que eu vou fazer. Isso aqui eu não preciso. Se fosse algo que eu não sei. Essa é a nossa perda. Porque nós não precisamos tanto de Deus como nós precisamos. nós fazemos um montão de coisas assim, tipo por nós mesmos. Agora, se começarmos a incluir mais Deus, haverá mais Deus. E se nós recorremos mais a Deus, haverá mais intervenções de Deus. E se houver mais intervenções de Deus, haverá mais participação de Deus, haverá mais restauração. Os fluxos constantes do Senhor estão disponibilizados, mas Deus não impõe e não força a sua presença. A sabedoria não será imposta. É oferecida. Ele propõe, ele não impõe. Guia-me mansamente. Portanto, descubra quantos dons existem na Bíblia. Todos eles são teus. Mas só você pode receber. Eu não posso tomar banho por você, não posso almoçar por você, não posso dormir por você. Tem coisas que só você pode fazer por você. nem Deus fará por você. Ele diz, propõe, a vida e a morte escolhe tu. A escolha ele não fará. Ó, o rio vem até sobre a tua cabeça, a bênção está sobre a sua cabeça. Até aqui, se ele pargarante até a tua torneira. Dali pra adiante, se tiver fio ou tiver algum ferrujo, ou tiver alguma coisa na caixa d'água, é por tua conta. Até ali, se ele pargarante, irmão. Mas da tua casa pra dentro, se tiver barata, se tiver alguma coisa no cano, aí é por tua conta. A bênção está sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do justo está a bênção do Senhor. Mas quem determina se vai entrar na tua história, quem determina se essa pregação vai ser na carne ou no Espírito, não é Deus nem o diabo. Quem determina se essa pregação vai ter o fluir do Espírito Santo, a participação de Deus sou eu. Eu não é. Quem determina porque é estar. Eu sou profundamente respeitador. Ah, o diabo me fez fazer. Não, não. O diabo criou o cenário, te incentivou, cutucou, mas quem fez foi você. Não vem com esse ninguém, vai para o inferno. Chega lá, Silvano. Oh, foi o diabo que me fez fazer. Ninguém vai para o inferno. Então está liberado. Só põe o capeta aqui. Não, cada um vai responder. Diz que as obras da carne nós vamos responder. Por que nós vamos responder? Porque o diabo não pode fazer você fazer. Nem Deus pode fazer você fazer. porque se fosse assim todo mundo seria salvo porque Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 Deus não pode fazer com que você seja cheio do Espírito Santo se você não quiser. Porque a vontade de Deus não é que todos sejam cheios do Espírito Santo. E quantos cristãos você conhece cheios do Espírito Santo? Ah, é porque Deus faz excepção de pessoas, né? Se Deus se curou a todos, por que nem todos se manifestam a cura? Porque nós não estamos sabendo receber. Não foi o que nós falamos aqui em quarta-feira? Deus abre os meus olhos e me ensina a receber. E fica essa pergunta no ar. Durma agora com o barulho de Deus. E assim terminamos essa palavra. Você agora que servire aí. Nós vamos continuando.